Participar da Convenção ABF é sempre muito legal, eu já venho a 15 edições das 17 e eu acho que tanto para a empresa como para a questão pessoal envolve muito aprendizado, muito relacionamento, muito network e a gente está sempre aprendendo. Quer dizer, vendo como outras pessoas e empresas atuam no segmento, atuam no varejo e conseguindo nesses 3, 4 dias que a gente fica junto, colher um monte de informações para levar isso para casa, repensar os nossos negócios, repensar as nossas atitudes como profissionais e tentar implementar, nem que seja um pouquinho do que a gente vê aqui, para que no ano que vem a gente aprenda mais. Enfim, eu acho que é super positivo estar aqui e eu faço questão de todo ano estar presente. Eu já fiz parcerias com algumas outras marcas que eu conheci aqui na convenção e isso gerou negócios futuros, eu já implantei muitas coisas que a gente viu de palestrantes e de empresas que estavam lá no palco para dentro dos nossos negócios. Então, eu acho que quem não veio tem que pensar com muito carinho, entender isso aqui como investimento pessoal e empresarial, que gera negócios no futuro e não é só uma diversão, não é só uma descontração, isso também, mas naturalmente os negócios são gerados depois do evento, com certeza. Eu acho que a gente vive um momento econômico complicado no Brasil e o que eu estou tirando, tanto das palestras como das conversas pessoais, é que está todo mundo realmente criando alternativas, se mexendo de uma forma diferente do que se mexia, tentando gerar negócios de uma forma diferente. E acho que isso está muito bem representado nesses conteúdos que a gente está vendo e está mostrando para todo mundo que temos que sair da zona de conforto, deixar essa zona para trás e criar alternativas e parcerias para que a gente supere esse momento que a gente está vivendo. E isso está muito bem representado no conteúdo da convenção em si. Legenda Adriana Zanotto